A conversa é para acertar os detalhes e dividir as equipes. No Hospital Pequeno Príncipe, membros do Movimento de Cursílios de Cristandade do Brasil vão de quarto em quarto convidar as famílias para participar da novena. A Alessandra está em tratamento para combater uma infecção. Ela e a mãe moram na região metropolitana de Curitiba. Mesmo longe de casa, pode praticar a fé. A gente já participa da novena do perpétuo-socorro lá na minha cidade e é bom aqui, porque aqui também tem, né? Daí a gente já acompanha junto. É bom que a gente saia daqui renovado. Eu gosto de vir aqui porque é muito legal para vir aqui na novena. O Movimento de Cursílios surgiu na Espanha por volta de 1940 e se espalhou pelo mundo. No hospital, os encontros de oração começaram em setembro, depois que o grupo visitou uma criança internada. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da ajuda de todos, né? Aí a gente conseguiu uma equipe boa. Hoje nós estamos com cerca de 110 membros do Movimento de Cursílios e também... Mas é muito gratificante quando você vê a participação e adesão das famílias, né? Porque é para eles que a gente vem aqui, né? É para trazer um pouco de alento, um pouco de fé para eles nesse momento tão difícil que eles encontram aqui. A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pede a intercessão de Maria àqueles que mais precisam. É uma bênção nós termos a novena no hospital Pequeno Príncipe porque é a mãe. É a mãe que vem acalentar a mãe que está acompanhando a sua criança. É a mãe que vem colocar no seu colo materno esta mãe que quer uma proteção divina, que quer a bênção da mãe de Deus. É essa medicina espiritual que nos alimenta, que nos dá força para vivermos em um ambiente hospitalar. No Hospital Nossa Senhora das Graças já foram realizados mais de 10 encontros de oração. A novena é da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora, uma devoção da Igreja Católica que surgiu por volta de 1830, com a aparição de Maria à Santa Catarina Labore. O pessoal que vem se encanta com a novena, porque a novena traz uma emoção bastante grande, sobretudo no sentido de ajudar a recuperar a saúde, a levantar o psique das pessoas, a levantar o astral, digamos. É muito importante fortalecer esse lado espiritual, tanto é que quando nós vamos visitar os doentes, eles ficam encantados e aceitam a gente com muita alegria. As novenas renovam as esperanças dos pacientes e das famílias. Inês acompanha o filho que está em tratamento por causa de um problema no coração. A novena faz a diferença na vida da mãe. Muito melhor, porque daí a gente sai daqui com alegria no coração e ter mais fé em Jesus Cristo. O Luiz Carlos sempre participa e tem uma oração preferida. Sou um rapaz que reza mesmo. Qual que você mais gosta de rezar? Tem Ave Maria, tem o Pai Nosso? Qual que você gosta mais ou qual que você reza mais? Ave Maria. E é o que eu sempre falo para o pessoal, a gente vem para evangelizar, mas quem sai evangelizado somos nós. Nós somos quem mais é evangelizado, né? Porque quando a gente olha no olhar desses pais e vê a esperança na fé, através da fé, isso para a gente é o que nos motiva ainda mais a continuar esse trabalho missionário. Quem não pode sair do quarto para ir à novena tem a visita dos voluntários do movimento. Enquanto o pequeno Ângelo se recupera de uma cirurgia, a família recebe o evangelho. Graças a Deus a gente pediu e está dando tudo certo, desde a primeira até a segunda cirurgia. Hoje parece um marco na nossa vida, que tudo virou, foi muito bom e a gente acaba acreditando em Deus, de verdade. Santo Ângelo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Amém.